Você sabia que o Rio de Janeiro já tentou eleger um macaco para prefeito? O macaco Tião tornou-se uma celebridade no Brasil quando em 1988 foi lançada sua candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro pela revista humorística Caceta Popular, com apoio do deputado Fernando Gabeira do PV como forma de voto de protesto. O resultado foram 400 mil votos, o que colocaria Tião como o terceiro mais bem colocado nos resultados caso sua candidatura fosse validada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Tal fato colocou no Guinness World Records como um chimpanzé a receber mais votos no mundo. Isso foi possível, pois na época ainda não usava-se a urna eletrônica, e então os votantes podiam escrever qualquer coisa na cédula de papel. Porém, a partir do pleito de 1996, a urna eletrônica passou a impedir que as pessoas votassem em Tião, pois ele não estava previamente cadastrado no sistema.